Vamos falar sobre fios de sustentação? É pra pele? É pra pele, é um procedimento plástico sem cortes, que promete diminuir rugas e arrumar o rosto, aquela parte mais caidinha, sabe? Quem vai explicar tudo isso pra gente é o doutor Ronaldo. Pode entrar, doutor. Doutor Ronaldo. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem, prazer. Muito obrigada. Vai, prazer. Prazer, doutor. Prazer. Bem-vindo. Vamos nos acomodar aqui na sala. Por favor, pode sentar, doutor. Pra esse bate-papo bem interessante. Ó, eu tô curioso, esse assunto é bom, hein? É, como é que é? Todo mundo quer saber, doutor. Todo mundo, né? Conte tudo pra gente, com certeza. Como que funcionam os fios de sustentação? É, os fios de sustentação, a ideia é a gente poder proporcionar um efeito de lifting pro rosto e de um jeito minimamente invasivo. São indicados pra pacientes que a gente não quer fazer uma cirurgia grande, que a gente não quer, que tem um risco cirúrgico mais elevado, né? Então a gente faz um procedimento no consultório que dura 30 minutos e a gente consegue esse efeito de lifting. A grande dica é a gente tem que selecionar bem os casos. Exato. Mostra pra gente como que é esse fio, pra quem tá em casa entender o que que seria esse fio que entra na pele, é isso? Isso. Coloca pra dar sustentação. Isso mesmo. Nossa. Antigamente se usavam fios que ficavam no organismo, né? De 10 anos pra cá nós temos usado os fios absorvíveis, que são fios que geram menos reação inflamatória e eles produzem colágeno. Acaba estimulando a produção de colágeno. O que a gente faz é, passa uma pomada anestésica, tá? Espera 30 minutinhos e a gente faz a marcação, tá? Se quiser eu posso já mostrar. Mostra pra gente. Aí eu gostaria. Mostra sim. Pra todo mundo entender, né? Como que funciona. Pode, claro. Fica à vontade. Eu ajudo. Mas pelo que eu entendi, então o organismo vai absorver esse fio? Isso, isso mesmo. A ideia é essa. A gente poder, pacientes com risco cirúrgico elevado ou pacientes que têm medo de cirurgia, né? Eu? A gente poder... Eu tenho, doutor. Morro de medo. Tem medo? Tenho, nossa. É muito comum, Silvio. Pra gente poder fazer um procedimento rápido com recuperação no dia seguinte poder trabalhar e que dê esse efeito de lifting. A gente indica pra pacientes que têm o bigode chinês que já tá mais marcado. A gente chama de jaws, que é aquela gordurinha que fica aqui, tá? A papada, papada mais leve também é super bem indicado. A gente consegue resolver bem com esses fios de sustentação. Eles costumam durar o efeito de um a dois anos. Ah, tá. Aí depois você pode reaplicar, então. Recolocar esse fio. Pode, pode sim. É uma pergunta frequente. A gente pode tanto reaplicar ele quanto se quiser fazer um face lifting depois, também pode fazer. Com ele lá na pele. Isso, é porque ele é reabsorvido. Então não tem problema. Pega a bonequinha pra gente, então. Vamos mostrar. A gente tem que avaliar a queixa do paciente, né? Qual que é a queixa dele? Muitas vezes, o mais comum são queixas relacionadas aqui ao bigode chinês mais marcado, tá? O jaws, que é aquela gordurinha que fica nessa região. E a papada. A gente precisa pronunciar esse ângulo. Serve com o mandibular, que a gente chama, né? Que é a linha da beleza. Então, o que a gente faz é uma marcação, basicamente, usando esses vetores. A gente faz uma marcação aqui, tá? Uma aqui e uma aqui. Então, o que a gente faz? A gente passa uma pomadinha anestésica. Localizada. Localizada. Toda essa região do rosto. Espera 30 minutinhos, tá? Após, a gente faz um botão anestésico, uma anestesia local. Nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto, tá? Depois da anestesia local, o que a gente faz é pegar essa agulhinha, agulhinha rosa. Deixa eu ver aqui. Através da agulhinha rosa, a gente faz um furinho aqui, um furinho aqui e um furinho aqui. Ou seja, é sem misturir. Certo. Com a agulhinha rosa, então, a gente faz o furinho e, através do furinho, a gente insere os fios. Tá. Os fios, o que a gente faz? A gente entra nessa região, puxa, é bem no plano, embaixo da pele, é subdérmio. Tá. Entre a pele e a gordura. Nós temos até uma imagem que mostra direitinho onde entra esse fio na pele. Vamos ver? Tô achando tão bacana. Ah lá. Então, você vai colocar, através desse furinho que você fez na pele, este fio. Esse é um tratamento, esse vetor específico para a papada, para melhorar esse ângulo que serve com o mandibular. Tá. O que ele faz, então, ele, nesse caso, né, são vários produtos. Aham. Nesse caso, então, ele fez esse cortezinho. Tá. Ele vai fixar o fio, tem fios que precisam ser fixados, outros não. Nesse caso, o vídeo precisa ser fixado. Tá. Ele vai fixar na região do arco zigomático. Tá. Que é uma região mais densa. O paciente fica acordado durante o procedimento, certo? O paciente fica, né? A gente pode conversar, né, durante o procedimento. Aham. E já que tem anestesia, não dói? Não dói. Não dói. É uma pomada anestésica. É muito bacana. E a gente passa também, faz nessas regiões dos furinhos na pele, faz a anestesia local. Que interessante, né? Uau, olha a panta. Dá pra ver na hora que estica a pele. Já dá pra ver na hora. Isso que eu ia falar. Sai na hora o resultado. Já. Já dá pra ver na hora. E aí não tem corte, não tem ponto? Não tem ponto, não tem corte. A medicina tá cada vez mais evoluindo para os procedimentos minimamente invasivos. Até pra, com menos dor, né, com menos desconforto e retorno mais rápido ao trabalho. O que mais o pessoal reclama, né, é que é o pós-operatório. Ah, é total. Aquela parte fica roxa, aquela parte fica vermelha, precisa trabalhar, enfim, como é que faz, né? Isso. Agora, o senhor falou muito sobre essa região aqui do bigode e a região da papada. Isso. E na região da testa, que tem gente que também reclama muito. Isso. Pode ser feito? Pode, pode sim. O que a gente faz é pra poder, pra jovializar essa região da sobrancelha, do supercílio, a mulher, ela tem que estar com a sobrancelha próximo de um centímetro acima aqui do osso, desse rebordo da órbita, né? E a cauda da sobrancelha tem que estar mais elevada, que é isso que dá o efeito jovial. Então, fica caída. Fica caída. A gente consegue isso com a toxina botulínica, tá? E a gente consegue também com o fio. Tem pacientes que a gente tem que associar as técnicas pra poder ter um melhor resultado. E a partir de quantos anos a pessoa pode se submeter a esse procedimento? Em geral, são pacientes após 30 anos que começam a procurar pra fazer esse efeito de rejuvenescimento. Tanto homens quanto mulheres? Tanto homens quanto mulheres. E tem uma diferença na durabilidade, doutor? Tipo, a mulher vai durar mais, o homem vai durar menos, ou depende da vida que eu levo, do gestual também, ou não? Isso. Depende muito dos hábitos do paciente, do quanto ele usa a mímica facial, tá? Sim. Mas, em relação, assim, a homem e mulher, não tem diferença. A durabilidade, em relação a isso, é igual. É mais a questão dos hábitos do dia a dia mesmo. E você falou, então, que a durabilidade é de um a dois anos. De um a dois anos. E durante esse período, eu posso associar outras técnicas? Eu posso fazer, então, toxina botulínica, posso ter vida normal? Pode, pode ter vida normal. Podemos fazer laser, toxina botulínica, preenchimento com aço hialurônico, os bioestimuladores, que é pra estimular o colágeno. A gente pode associar todas essas técnicas pra poder postergar ou não fazer um facelifting. Quem já fez plástica, quem já fez uma plástica total no rosto, mas, de repente, já se passaram 10 anos e quer fazer alguma coisa, mas não precisa de ser uma plástica tão invasiva. Essa técnica pode ser usada? Pode, você falou muito bem. Assim, é uma indicação bem clássica. O paciente que já operou e agora ela não tá com tanta flacidez e a gente quer uma coisa menos invasiva. Então, é muito bem indicado o fio nesses casos. E serve pra prevenção também? Também serve pra prevenção. Quando a gente faz mais cedo, as rugas, quando a paciente envelhece, ela não fica tão marcada. Nossa, gente! Eu nunca tinha visto de pertinho, porque quando eu pensava na ideia de uma linha entrar no meu rosto, dava medo, não dava? Você tava medo? É, a ideia de ter uma linha, agora, sabendo que ela é absorvida pelo organismo e que essa agulha é só um condutor da linha, é menos assustador. Eu gostei. Por isso que é bom ter bons profissionais. E por isso que é bom assistir o Sempre Bela pra conhecer novas técnicas e opções pra que você fique sempre bela ou belo. Eu vou querer ficar, com certeza, e eu quero até ir na sua clínica, por gentileza. Eu quero também convidar minhas amigas pra poder ir na sua clínica, doutor Ronaldo Soares. O Instagram do doutor é arroba doutorronaldossoares. Ele atende aqui em São Paulo? Isso, atende em São Paulo. Aqui em São Paulo, o telefone dele é o 5055-7007. O Instagram, arroba doutor.ronaldossoares. Muito obrigado, viu? Volte sempre, doutor. Obrigado. Um prazer recebê-lo. Um prazer recebê-lo.